O preço do combustível virou um problema até para quem tem moto muito econômica. A gente anda bastante, certo? A minha rotina é muito longe, 18 quilômetros, então por dias eu gastaria mais de 10 reais só para andar de gasolina, então já é injusto, entendeu? O preço da gasolina até baixou nas refinarias, mas na bomba... Nem um centavo, nem um centavo. Aqui mesmo continua o mesmo preço. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, a gasolina está custando em média 4,72 reais no Brasil, quase 0,5% mais cara do que na semana passada. Nesse período, o etanol, o anido, teve um aumento considerável, que ele é 27% da composição do preço, e o imposto também, o ICMS, ele foi atualizado a pauta, que houve também reflexo de aumento, em torno de 2 centavos. Para o consumidor, o preço da gasolina é só o resultado de uma conta que não fecha. Eu acho que aqui é o único lugar do mundo que tudo sobe e nada desce, né? Essa é a verdade. Pesa muito, nossa, bastante caro, 5 reais a gasolina, isso é um absurdo.